A Bíblia dizem que as prisões de Paulo serviram de testemunho do Evangelho em toda a guarda pretoriana. A vida de Paulo foi uma pregação do Evangelho por toda a guarda. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,9 O que ouvistes, vistes, recebestes e aprendestes de mim, isto fazei. Aqui não tem um mascarado, um hipócrita com máscara de crente. Hipócrita é o termo que define artista, são os hipócritans, aqueles que passam por alguma coisa que não são. E está lotado de crente hipócrita, fachada de crente, cara de crente, jeito de crente, mas o testemunho é um bagaço. Nosso testemunho é verdadeiro, meu irmão. Sabe quando é que o nosso testemunho é verdadeiro? Que prova a nossa fé? Pergunta a família do camarada, a mulher dele, os filhos dele, onde ele trabalha, onde ele estuda. Eu não estou falando de perfeição não, meu irmão, que eu tenho defeitos também. Eu também falho, eu também vacilo, não estou falando disso não. Eu estou falando de estilo de vida. A maneira que trata o empregado, a maneira que trabalha, fofoqueiro, que zumbeiro, arruma confusão com todo mundo. Persegue tudo que tem na frente, quer derrubar quem está na frente para ocupar lugar e vem dizer depois. Olha, Jesus te ama. Está derrubando o cara. Olha, eu quero dizer para você, viu, que Jesus quer te salvar. E por trás fazendo uma ruaça para ver se o cara é derrubado, para ele ganhar aquele lugar. Testemunho mentiroso, hipócrita, falso. Testemunho de fachada. Não adianta nada, meu irmão. O mundo está vendo. As pessoas estão vendo. A tua fé está sendo provada pelo testemunho. Querido, o nosso testemunho é o resultado da nossa vida. A minha vida diz quem eu sou. A sua vida diz quem você é. A maneira que você paga, a maneira que você compra, a maneira que você interage com as pessoas, a maneira que você se apresenta diante de todos os campos da sociedade. A sua fé está sendo provada. A minha fé está sendo provada. As minhas reações, as minhas ações, a nossa fé está sendo provada, meu irmão. E a coisa é tão interessante que até os demônios dão testemunho da fé de Paulo. Lá em Atos 19, os demônios se rendiam e eram expulsos e Paulo operava maravilhas. Aí os filhos do sacerdote disseram, Ih, que coisa legal, vamos expulsar os capetas também. Vamos expulsar os capetas. É um cara ali cheio de diabo ali, vamos lá. Aí os filhos do sacerdote lá, das autoridades eclesiásticas, chegaram lá para o cabra que estava cheio de demônios e disseram, Olha aí, ô. Ô diabo, ô demônio. Nós te repreendemos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ah, meu irmão. O capeta-chefe que estava lá dentro do cara, disse assim, ops, um momentinho. Conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo. Quem são vocês? Quem são vocês? Diz a Bíblia que a capetada botou para quebrar em cima dos caras. Tomaram uma surra violenta. Até os demônios dão testemunho de quem é Paulo. Você pode ter certeza. O teu nome pode não ser conhecido no meio da igreja. O teu nome pode não ser conhecido no meio evangélico. Mas lá no inferno, lá no meio dos principados e potestades, os demônios sabem quem é você. Porque o teu testemunho diz quem você é. O teu testemunho prova a tua fé. E até demônios sabem quem você é. Como é que você é onde você trabalha? Como é que você é com a tua família? Como é que você é onde você estuda? Como é que você é onde você interage? Onde compra, vende? Onde negocia? Como é que você é? A sua fé está sendo provada pelo seu testemunho, pelo meu testemunho. A sua fé está sendo provada pelo seu testemunho, pelo meu testemunho. Legenda Adriana Zanotto